Fala galera, beleza beleza, boa tarde, essa mais um vídeo assim, hoje é dia 25 de dezembro, natalzão e a gente tá por cá trabalhando, fazendo aqui uma entrega aqui em Betinho, só vai descargar segunda-feira cheguei ontem, né, e o Pathy aqui ó, hoje eu tenho companhia, minha esposa veio comigo, então galera, como eu sempre falo pra vocês quer ser motorista, a realidade é essa aqui ó, não tem outra realidade não, é trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, se você tiver precisando aí pra pagar suas contas aí você tem que fazer isso, tem que se abrir mão de algumas coisas aí, né, como eu sempre falo é... a vida de caminhão ela é isso aqui ó, é correria, entendeu? e a gente tá por aqui ó, quem sabe um dia não pode ficar mais de boa, mas por enquanto por enquanto é isso, é... agora é só esperar aqui, né, um vídeo rápido aí pra vocês aí e teve um rapaz que perguntou pra mim aí, aproveitando aqui que eu tô fazendo esse vídeo aqui, né, só pra falar pra vocês que autônomo, motorista, caminhão próprio não tem... não tem sábado, não tem nada, não tem feriado, é direto é... teve um rapaz que me perguntou aí a respeito da Júlio Simões, né, e vou falar rapidinho aqui, um pouquinho aqui pra deixar mais explicadinho pra ele, então, a... na Júlio Simões, onde eu trabalhei, é... lá, na linha que eu tava, não compensava não, porque era... eu ganhava por serviço que eu fazia 400 reais, 500 reais, mas o problema, que não era um por dia, né, era dois dias, três dias pra finalizar um serviço, então, é... tinha semana que eu ficava mil reais é... mil reais ficava a semana todinha, né mas, é... eu já ouvi os pessoal falando e tem e sei que tem tem linha que você faz que você consegue ganhar até mais ou menos, até razoável, entendeu mas aí você tem que pesquisar direitinho pra você saber qual que é né, mas as que eu fazia só com cavalinho não era um aconselho, não na empresa que eu prestava o serviço, entendeu mas, galera videozinho rápido aí só pra mostrar pra vocês aí dia 25 de dezembro e a gente tá por aqui, só só não aguardo, né, passar Natal no pátio de Betinho aqui, beleza até o próximo vídeo aí, valeu